Eu tô aqui com a Maria Tereza que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Maria Tereza? A minha bronca é a seguinte, eu moro nessa rua há 34 anos, essa rua é a única do bairro que ainda está de Paralepípedos, cheia de remém. Qual é a rua? Fala pra mim. É a rua Hétor Ximenez. Aqui na Vila Prudente? Aqui na Vila Prudente. Ela é uma travessa, ela liga ao orfanato com a... Cananeia. Cananeia. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tá a Hétor Ximenez, aqui embaixo tá... É, peraí, ó. Lá embaixo tá o orfanato. Um pedaço tá com asfaltamento na entrada, depois vem Paralepípedo, depois vem asfalto, vem Paralepípedo, vem... Tá toda arremendada. E você fala também do passeio público, que pras pessoas de idade aqui é complicado, é a subida, né? Aqui em cima, depois da praça, tem o posto de saúde e várias pessoas idosas sobem... Usam aqui a ladeira? Usam aqui a ladeira? Usam a ladeira e várias pessoas já caíram por causa do asfaltamento da cidade, da rua. Entendi. Então eu solicito providências. A calçada do lado de lá é toda quebrada. Entendi. E ali o que que é? Aquele azul lá, o que que é? É o colégio, é o República do Paraguai. Ah, é a calçada do República do Paraguai. Uma escola estadual. Isso. Aí é o próprio do governo, hein? Isso. Cheia de sujeira de cachorro. Também. Também. Muito entulho jogado na calçada. Fora isso, você relatou a questão do roubo de carro aqui na Itália. É, a semana retrasada aqui roubaram seis carros numa semana. Então aqui é a felicidade do ladrão. É a felicidade do ladrão. Parou aqui, perdeu. Parou, perdeu. Então, Vila Prudente tá ficando difícil. Já não é a primeira rua que estão me dizendo que tá acontecendo isso. É verdade. Não é? Agora, a Itália Ximenez também tá com esse problema. Isso é polícia militar, isso é governo do estado. Mais atenção, mais segurança. Aqui, 21º batalhão de polícia militar aqui da Vila Prudente. Mais alguma bronca, já aproveita. Se você tivesse cara a cara com o caçá, o que é que você ia falar pra ele? Pra ele fazer o favor de consertar a minha rua. Rapidinho. Rapidinho. Antes de sair da prefeitura, porque daqui a pouco ele tá indo embora. Inclusive, já fiz reclamação no Jornal do Bairro. Na Folha de Vila Prudente. Na Folha da Vila Prudente. Já fiz reclamação na prefeitura e até agora ninguém tomou conhecimento. Pior que aqui não recapiaram e às vezes vão recapiar a rua que não tem importância nenhuma. Exatamente. Joga o asfalto onde não deve. Isso. Tá certo. Tá aí dada a bronca e vamos ver se o caçá corre pra te ajudar. É isso aí. Tá bom. Obrigada. 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 Obrigada.